Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês seja abençoado por Deus. Gente, para uma triste, aliás, para a alegria de zero pessoas na esquerda, o FMI elogiou a retomada econômica do país. Por quê? Eles esperavam um desastre total e o FMI está dizendo, olha, a economia do Brasil está melhor do que o esperado. E aí atacam o discurso de Bolsonaro na ONU. Olha, ele mentiu, falou que deu 800 dólares por mês. Não foi 800 dólares por mês, é o somatório de todo o auxílio, tá? 800 dólares por pessoa. Então, sabe, são coisas que a esquerda faz. Eles ficam totalmente descontentes com uma notícia dessa, que eu vou pôr aqui na tela para vocês. Só queria pedir antes, se não está inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixa um like, compartilha o vídeo, é importante mostrar o que o governo faz. Mostrar a imagem do governo lá fora, porque a imprensa mente e mente muito, nós sabemos disso, tá? Então, mostra para aquele amigo isentão, é importantíssimo. Além disso, temos a nossa página no Facebook, primeiro link aí na descrição, e temos o nosso canal no Telegram, onde nós mandamos coisas que não podemos pôr aqui, tá? Então, você vai ter uma informação muito mais sem censura, tá certo? Vamos lá, pôr aqui a tela para vocês verem aqui. FMI, elogia a retomada econômica do Brasil, melhor do que o esperado. Está no Pleno News, tá? Fundo acreditou bom desempenho às políticas do governo brasileiro. Aí é que você vê o esquerdista ficar doido. Os caras ficam muito puto da vida com isso. Por quê? Mostra que o país está dando certo, que o governo está tomando as ações corretas. Apesar da farsa CPI, essa CPI da farsante que está tendo aí, apesar de a imprensa que ataca a todo momento, apesar de as pesquisas mentirosas que são publicadas aí, para tentar mover a opinião pública, olha, ah, o Bolsonaro está lá atrás, eu vou votar nesse cara aqui. É isso que eles querem fazer. Apesar disso tudo, órgãos internacionais estão mostrando que o governo está tomando as ações necessárias, que está fazendo o correto, tá? Vejam só. O Fundo Monetário Internacional elogiou o desempenho da economia brasileira no relatório anual artigo 4º, divulgado pela instituição após uma missão técnica, ou seja, a missão técnica veio aqui avaliar como está sendo a retomada da economia brasileira. No documento, a diretoria executiva do FMI avalia que o desempenho econômico tem sido melhor do que o esperado. A instituição ainda projeta um crescimento de 5,3% do PIB e justifica, em parte devido à forte resposta política das autoridades, o PIB recuperou seu nível pré-pandêmico no primeiro trimestre de 2021 e o ímpeto continua favorável, apoiado por termos de troca em expansão e crescimento robusto do crédito ao setor privado. O relatório da maior autoridade econômica mundial se mostra otimista sobre o aumento da oferta de empregos e o crescimento do consumo. À medida que as vacinações continuarem, a demanda reprimida retornará por serviços pessoais. A alta da inflação vista neste momento, segundo o FMI, também deve apresentar queda em direção ao ponto médio do intervalo da meta até o final de 2022. O fundo também vê de forma positiva a atuação do governo federal na aquisição das vacinas. Nossa, e a CPI dizendo o quê? Olha, Bolsonaro, o governo Bolsonaro é corrupto, estava comprando vacinas, tudo mentira, falácia. Tudo falácia. Eles querem criar uma narrativa, por isso que você vê eles humilhando, atacando as pessoas que vão depor. Olha, a pessoa vai falar para o Bolsonaro. Ah, eles arregaçam com a pessoa, humilham, maltratam. Quando a pessoa vai atacar o governo, aí eles tratam como uma seda. É uma coisa totalmente parcial, legal. Não existe imparcialidade na CPI. O fundo não se detém na demora do Brasil em comprar vacinas contra a Covid. Sobre o tema, avalia-se a situação atual. O governo adquiriu doses suficientes para inocular a população adulta em 2021, com a população mais vulnerável prevista para ser totalmente inoculada até o final do ano. Para o FMI, o Brasil apresentou uma resposta política decisiva no combate à pandemia, sobretudo pela implementação do auxílio emergencial, que reduziu significativamente a gravidade da recessão de 2020 e amorteceu seu impacto sobre os pobres e vulneráveis. Olha só, tudo que a esquerda não quer ouvir. E você não vê a grande imprensa publicando isso, fazendo propaganda disso, mostrando, olha, o governo acertou nisso. Eles não fazem isso, porque eles querem perder tempo atacando o governo, a todo momento. Ao mesmo tempo em que preparou o terreno para uma forte recuperação em 2021, graças à equipe econômica, graças à visão do presidente Jair Bolsonaro, em colocar pessoas capacitadas para ocuparem os cargos. Não é uma coisa assim, olha, vou colocar aqui fulano, ele é médico, mas ele vai ser ministro da economia porque é do partido tal. Não, ele está colocando pessoas que dominam as áreas onde vão atuar. E isso faz total diferença, total diferença na condução. Eu separei aqui, separei não, né? Eu peguei aqui no site do governo federal, ó, gov.br, tá? www.gov.br. Tá? Ó, vocês podem ver até aqui em cima, ó. Casa Civil PTBR, tá aqui, ó, o link, tá? Mas é só você colocar lá que você vai ver. Aqui, ó, foram disponibilizados em 2020 113,4 bilhões para transferências fundo a fundo aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, dos quais 33,2 bilhões especificamente para o enfrentamento da Covid. Coisa que os governadores e prefeitos usaram de outra forma aí, né? Autorizados em 2021, mas isso a CPI não vê, tá? A CPI não vê. Autorizados em 2021, 17.149 leitos de UTI, com investimento de 1,1 bilhão, distribuído mais de 357,8 milhões de equipamentos de proteção individual, disponibilizados 16.966 ventiladores pulmonares pelo Ministério da Saúde. Contratação de mais de 562 milhões de doses de vacina até o final deste ano. O que permitem a vacinação aí de toda a população que for voluntária. Ou seja, se você quer tomar a vacina, você vai lá, não há a obrigação de tomar, tá? Envio de 33,8 mil metros cúbicos de oxigênio hospitalar em estado gasoso para envasamento em cilindros e mais de 1,2 milhão de metros cúbicos do gás em estado líquido, tá? Abertura de crédito extraordinário de 20 bilhões para vacinação. Auxílio emergencial pago para 67,9 milhões de brasileiros. 800 dólares. É o somatório. Vamos deixar claro. Para a esquerdista não vir falar assim, o Bolsonaro deu só 100 dólares, os outros 700 ele desviou. Que é isso que eles estão falando. A geração Paulo Freire, né? Não preciso falar mais nada. Auxílio emergencial, digitalização de quase 700 serviços públicos federais durante a pandemia para facilitar a vida de quem precisava se resguardar e para não haver aglomeração, a pessoa não ter que ir à instituição para conseguir fazer um serviço. Cerca de 10 milhões de empregos preservados mediante mais de 20 milhões de acordos trabalhistas por meio do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Eu vi de perto. Vi de perto isso. Foi muito útil. Eu vi empresas que deixaram de demitir porque tinha isso aqui, porque senão era 50, 60, 100 pessoas mandadas embora de uma vez só. Pais de família que perderiam sua renda. Até 4 de janeiro de 2021, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, já havia concedido crédito para mais de 500 mil empresas com investimentos de mais de 37 bilhões. A MP 975 de 2020, convertida na Lei 14.042, criou o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito para empresas de pequeno e médio porte, sendo disponibilizados mais de R$ 92 bilhões em crédito. Repatriado, mais de 27,5 mil brasileiros de 107 países. Ninguém ficou para trás. Mas o povo sabe disso. O povo vê que o governo federal está fazendo. O problema são as pessoas que têm maldade, as pessoas que querem derrubar o governo, as pessoas que não se importam com o povo, que ocupam cargos no Senado, que ocupam cargos na Câmara de Deputados, nas Câmaras Municipais também, e que querem derrubar o governo de todo jeito apenas por um projeto de poder. Eles querem se manter no poder. Por quê? Havia um elo que unia todo esse pessoal aí, era a corrupção. Aí chega um capitão doido com um fuzil na mão e fala, lógico, acabou. Acabou a roubalheira. Não vai ter mais corrupção. Aí o pessoal se virou todo contra aí, né? Fica todo mundo doido. Outros que não estavam no elo da corrupção ainda, porque não tinham entrado na política, vocês vão entender de quem eu estou falando. Quando entraram na política, isso foi previsto por outras pessoas. Olha, cuidado. Os políticos vão pegar você lá, baixa sua calça, e você ainda vai dizer que o cara é bom. Ah, ele é tão bonzinho. E foi o que aconteceu. Se deslumbraram. Aí, olha, nós apoiamos Bolsonaro no segundo turno. Nós vamos ter cargos. Ele vai apoiar minha candidatura para presidente da Câmara. E não aconteceu. Aí, o que eles fizeram? Na primeira oportunidade, faca nas costas de Bolsonaro. E faca nas costas dos seus eleitores, né? Os seus eleitores são os principais esfaqueados aí. Por quê? Eles votaram com a intenção de terem um governo onde teria maioria para poder votar as reformas. Aí, eles não votam as reformas e ainda ficam cobrando. Falam, olha, mas o governo não votou as reformas. Óbvio que não votou. O governo, para ter a maioria, precisa abrir os cofres e emendas. Precisa fazer política. Se tivesse a maioria das pessoas que estão lá nos cargos apoiando, ou pelo menos fazendo assim, olha, eu vou apoiar as propostas que forem boas, mas tem alguns que se salvam. Eles apoiam. Aquilo que eles concordam, eles apoiam. Sabe o que é bom para o Brasil? Eles apoiam. Outros, ó, eu não concordo com isso. Então, isso eu não vou apoiar. Eles são coerentes ainda. Agora, tem aqueles outros que, ah, não, o governo federal que está fazendo? Não, não vou apoiar, não. Não, senão vai dar mais força para o Jair Bolsonaro. Como nós ouvimos, por exemplo, o Paulinho da Força. Olha, não pode passar essa reforma aí, não, da Previdência, senão o Bolsonaro está reeleito. É, ele não falou assim, olha, não pode passar porque não é bom para o Brasil, não pode passar porque não é bom para o trabalhador. Ele falou, não, não pode passar porque isso aí é bom. Vai eleger o Bolsonaro de novo. Então, é esse tipo de coisa que nós temos que combater, principalmente em 2022, tá? Lembre-se disso. Em 2022, temos que escolher muito bem. Além de reeleger Bolsonaro, temos que eleger uma base forte. Temos que eleger pessoas comprometidas para ocuparem os cargos no Congresso Nacional. Vocês viram a força que tem o Legislativo. Precisamos, sim, colocar pessoas comprometidas com o bem do Brasil. Não vá muito por essas pessoas que aparecem, olha, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, eu vou lutar pelo que é bom pelo Brasil. E na primeira oportunidade que tem, vira as costas para o seu eleitor e vê o que é bom para ele. E depois fica com demagogias. Olha, eu não gasto toda a verba do meu gabinete. Olha, eu economizo a verba do meu gabinete. Olha, eu não gasto com passagem aérea. Eu abri mão do auxílio moradia. Antes ele gastasse toda a verba do gabinete, antes ele pegasse o auxílio moradia, mas fizesse um trabalho decente. Porque ele não estaria fazendo nada de legal. Tudo isso está previsto na lei. Tudo isso faz parte do cargo. Mas ele quer fazer hipocrisia. Ele está com hipocrisia. Ele quer fazer aquele joguinho para, olha, está vendo? Eu sou um deputado econômico. É tudo jogo, tudo encenação. Ele está preocupado com o bolso dele e está preocupado com o poder, com cargos políticos. Por isso nós precisamos prestar muita atenção. E esses caras ficam doidos quando veem esse tipo de notícia. E é esse tipo de notícia que nós temos que espalhar. Por isso eu peço a você, mostre para todos os seus amigos, principalmente os isentões. Esses precisam ver. Aqueles que não querem se posicionar, eles precisam ter os olhos abertos. E cabe a nós abrindo os olhos deles, tá? Faço vídeos, mostro para os meus amigos. Sempre estou conversando, mandando link para as pessoas. Para quê? Para que elas vejam, para que elas se posicionem. Então eu peço que você me ajude nesse trabalho. Não precisa compartilhar só os meus vídeos, não. Não é isso que eu peço. Compartilhe de todos. Compartilhe do meu irmão, compartilhe do Alberto, compartilhe do Ravox, Compartilhe do Lisboa, Compartilhe da Teatualizei, Compartilhe da Paula Marisa, de todos eles. Do Alan dos Santos, todos eles. Nós precisamos abrir os olhos, tá? Fazer esse pessoal enxergar. Porque no caso de nós perdermos essa guerra, gente, Os primeiros a sofrer vão ser eles mesmos. Os isentões, tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos. E que o dia de vocês seja muito abençoado.